Oi, gente! Hoje estamos em um dos pontos turísticos mais visitados aqui em Curitiba. E aí, você ficou curioso para conhecer? Mas antes, aproveite, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Esse é o Jardim Botânico de Curitiba, o principal cartão postal da cidade e foi inaugurado em 1991. Desde então, vem conquistando o coração de curitibanos e turistas. Até porque, afinal, é impossível não se apaixonar com tamanha beleza. Logo na entrada, os visitantes são recebidos com seis canteiros geométricos e um belo tapete de flores, que são renovados a cada estação. O Jardim possui 278 mil metros quadrados de área verde, com fonte, chafariz e o monumento Amor Materno, uma homenagem da colônia polonesa às mães paranaenses. O Jardim Botânico funciona de segunda a domingo, das 6h às 19h30, e seu estacionamento e entrada são gratuitos. Sua principal atração é, sem dúvida, a estufa com 458 metros quadrados, inspirada em um palácio de cristal, que existiu em Londres no século XIX. Abriga diversas espécies botânicas típicas da Mata Atlântica e de florestas tropicais. Infelizmente, não foi possível conhecer a estufa, pois o Jardim Botânico está em reforma. No Jardim Botânico também é possível encontrar a Galeria das Quatro Estações, e a entrada também é gratuita. A Galeria das Quatro Estações fica atrás da estufa principal e está aberta diariamente ao público, das 6h às 19h30. Esse jardim é um passeio sensorial e afetivo pelas quatro estações do ano. A cada canteiro, o visitante é convidado a sentir, por meio das cores, formas, texturas, a atmosfera de cada estação. Com 112 metros de extensão, o espaço tem estátuas, bancos, canteiros com flores e um café Escola Senac, onde você pode contemplar a natureza ao seu redor e saborear um café com um toque paranaense. Música Música Esse é o Jardim das Sensações, inaugurado em 2008, ainda desconhecido da maioria dos visitantes que vão ao parque. O objetivo é despertar o olfato ou tato por meio do contato direto com plantas de diferentes formas, texturas e aromas. As plantas são identificadas também em braile, e os monitores ficam à disposição para esclarecimento de dúvidas e explicações mais detalhadas. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 9 às 17 horas, e também a entrada é gratuita. Música 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 Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos e eu te encontro no próximo vídeo. Música